Oi, eu sou o Rayan Santos, eu tenho 29 anos e eu sou o melhor do Brasil em monetização de Telegram! Digo isso porque eu fiz mais de meio milhão de reais em uma semana usando só o Telegram. Pra quem me conhece sabe que eu tinha um perfil de Instagram com 1 milhão e 200 mil seguidores, tá? E aí por algum motivo o Instagram me baniu, eu fui hackeado, não sei se eu fui hackeado, não sei, não sei o que aconteceu. Só que eu só sei que eu perdi minha conta e eles não me deram de volta. E aí eu fiz uma outra conta e eu subi essa conta pra quase 500 mil seguidores e adivinha, eu perdi essa conta de novo, tá? E aí aquela coisa, ao invés de ficar brincando de gato e rato com o Facebook, com o Instagram, eu falei, beleza cara, agora quem não quer sou eu. Vou explorar outras fontes, vou explorar outras plataformas de engajamento, de captação de clientes e de vendas, tá? E aí o que aconteceu? Eu já tinha um grupo no Telegram, nessa época tinha uns 20 mil pessoas, e eu coloquei um link lá nesse grupo. Só esse link me gerou mais de meio milhão de reais. Tá bom. Tá, né produção? Foi legalzinho, legalzinho. E aí, juntando o momento difícil que eu tive em perder a minha conta, as minhas duas contas de Instagram, eu comecei a aprender desesperadamente e profundamente como funcionam as ferramentas do Telegram, como funciona monetização do Telegram, como funciona grupo, canal, sticker, bot, entrega, disparo. E aquela coisa, como é que eu venci no Telegram, fiz meu canal chegar aos mais de 40 mil inscritos, em algumas semanas, pós-haqueamento do Instagram. 1. Usei e abusei do gatilho mental da reciprocidade. Eu usei uma espécie de quebra de padrão, por quê? As pessoas que me conheciam pelo Instagram, conheciam o Rayan, zoeiro, fanfarrão, machista, mal educado, palavrudo. E do nada, essas pessoas entraram no meu canal de Telegram e viram que eu sou um cara sério, que eu sou um cara estratégico, eu sou um cara empresário. Não é à toa que eu já li mais de mil livros na vida. Eu tenho três diplomas da University of Pennsylvania, que é a maior universidade do mundo, no meu curso. Eu trabalhei em Wall Street, eu tenho oito livros escritos. E na cabeça daquele milhão de pessoas, eu era só um babaca no Instagram. Fiz essa quebra de padrão e entreguei muito conteúdo de alto nível, gratuito, no Telegram. Isso criou na cabeça das pessoas. Caramba! Se o conteúdo gratuito desse cara é desse nível, imagina o pago. Tá? Imagina o pago. Entendeu? Então isso já trouxe uma predisposição maior àquelas pessoas que estavam no Telegram a comprar um produto meu. Querendo ou não, o gatilho mental mais importante de todos, você pode usar escassez, desilugência, o mais importante de todos é a reciprocidade. Você pega o exemplo dos caras que mais ganham dinheiro com internet. Érico Rocha, Primo Rico, Mário Vergara. O que eles têm em comum, pessoal do Milhão por mês? Os caras entregam conteúdo pra caramba. De graça. Tá? De graça. E aí se você parar pra pensar, o conteúdo que eles entregam de graça, acaba sendo muito parecido com o conteúdo que eles entregam no pago. Só que ele coloca o final no início, o meio no final, o início no meio. E a pessoa acaba pagando pela organização de conteúdo, pelo acesso ao tirar dúvidas e por fazer parte daquela tribo. Tá? Então, eu ganhei no Telegram por causa do gatilho mental da reciprocidade. Então se você tá criando seu canal no Telegram, entrega. E se você parar pra pensar, o Telegram já virou uma rede social séria. Enquanto as pessoas trocam mensagem com os amigos, ou usam o WhatsApp para coisas corriqueiras do dia a dia, e tem grupo de putaria, grupo de futebol, grupo daquilo tudo, se você abrir o Telegram da pessoa, você vê que só tem conteúdo sério. A pessoa tá no canal do Kaiser, canal do Erico Rocha, canal do Rayan. A pessoa abre o Telegram pra aprender. Então, depois dessa onda aí de cancelamento da minha conta, e eu comecei a falar de Telegram, 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 uma porrada de gente do marketing, porrada de gente que constrói conteúdo sério, migrou pra lá e tá entregando coisa pra caramba no Telegram. E, cara, quem ganha é o cliente, tá? Quem ganha é você, que está consumindo conteúdo gratuito das pessoas mais brilhantes do Brasil. Outra coisa que mudou meu jogo, tá? Eu falei do gatilho mental da reciprocidade. Dois, eu chamo de o rec da noitada, tá? Basicamente, você vai pra balada conhecer alguém, tá? Na finalidade, se dá bem no fim da noite. Mas, é muito raro você encontrar aquela gata na balada, tá? E finalizar ali dentro da balada. Você tem que conhecer aqui. Geralmente, você leva pro carro, e do carro você leva pra um outro lugar, pra sua casa ou pra um hotel. E aí, o que acontece com o Telegram é muito parecido. Você vê que as pessoas, elas pegam o público no Instagram, levam para o Telegram, que é o carro. O Telegram leva aquela pessoa para o Hotmart, ou para uma página de vendas, para a conversão. No caso, a conversão pra gente no marketing é o sexo, nessa metáfora de balada. Então, Instagram ou e-mail joga pra cá, pro Telegram, do Telegram joga pra página de vendas. Lembre-se sempre de que você é muito mais raro você bater o olho na mila na balada e levá-la pro banheiro e finalizar ali. É muito raro. Mesma coisa com o Instagram. E aí, eu já levo para uma grande vantagem que o Telegram tem com as plataformas tradicionais de e-mail. É a entregabilidade. Esses dias eu fiz a conta aí. O Instagram entregava 3% nos stories. Lembrando que o e-mail, quando 10% das pessoas abrem meu e-mail, eu bato palma, entendeu? Então, isso significa que o Telegram é quase 7 vezes mais efetivo que o e-mail. E mais de 20 vezes mais efetivo que o Instagram nesse termo de entregabilidade. Então, a gente aqui na empresa, a gente está reestruturando a operação inteira para dar esse nível de entregabilidade aos nossos conteúdos, aos nossos produtos e a tudo que a gente faz. Nossas pesquisas e tudo. Entendeu? Ah, sou teu podcast? Bom, Telegram, pessoal. Outra coisa boa do Telegram é a diferenciação entre o canal e o grupo. Num canal de Telegram, você pode colocar número infinito de pessoas ali dentro e só você posta. Não tem picuinha de um puxando o tapete do outro, falando mal, rebelião, blá, 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 blá. Isso é a função grupo. Que no WhatsApp você consegue colocar 250 pessoas, no Telegram 250 mil pessoas. Ah, no Telegram, você é o admin. Começou a acontecer coisa no grupo, você muta aquela pessoa. Tipo, você como administrador de um grupo de Telegram, você tem muito mais autoridade ditatorial em cima daqueles seus súditos. Você é o rei, você é o senhor feudal. Entendeu? Isso é muito legal para o produtor de conteúdo para controlar público. Que tipo, você lida com grandes massas de pessoas, mano, sempre tem um hater, sempre tem um avacalhador, sempre tem um pirata ali no meio. Então, o Telegram é muito bom para administrar isso. Tá, e como é que eu monetizo? Bom, gatilho da reciprocidade. E eu jogo o link lá. Lembrando que eu tenho o meu próprio site, mas se você não tem site, você pode colocar um bit.ly para a sua página de vendas e aí você traqueia realmente quantos cliques vieram do Telegram e quantas conversões vieram do Telegram. Aquele print lá que eu botei de 500 mil, produção, bata ele de novo aí, em uma semana, tá? É, veio exatamente daquele tracking, daquele link que eu criei para ver realmente quantas pessoas vieram do canal Telegram. Então, se você tem o canal Telegram, é sempre bom você lembrar de trazer pessoas. Você tem público no LinkedIn? Traz ela para o Telegram. Você tem público no Instagram? Traz ela para cá. Tem público no meio? Traz ela. Tem público no Twitch, no Instagram, no Facebook? Traz para o Telegram. Você joga aquele tanto de pessoas naquele bolo, você entrega conteúdo, entrega conteúdo, interage, interage, interage e depois vende, tá? Mas não esquece de vender com escassez, tá? Porque se você vender e está sempre aberto, a pessoa fala, ah, eu vou comprar semana que vem. Ah, eu vou comprar quando receber. Ela nunca vai comprar, meu amigo! Então, escassez e urgência faz muito sentido aqui. Sim! Ah, e outra coisa, talvez seja o mais importante de tudo. O canal de Telegram, o grupo de Telegram, você pode transformá-lo em SaaS. E SaaS, Software as a Service, plano de recorrência, é chuva de dinheiro, é renda quase que passiva, tá? Então, é isso, pessoal. Se inscreve aqui embaixo no canal. Eu, como eu falei, quem chega primeiro bebe água limpa. Meio que essa tristeza toda de ter perdido duas contas no Instagram acabou caindo como uma luva pra mim porque eu virei a maior autoridade em Telegram do Brasil, tá? Então, em uma semana, eu deixei de ser o negão do Instagram e eu virei o negão do Telegram. Então, se você quer saber mais de Telegram, entra no meu grupo de Telegram aqui embaixo e, de vez em quando, a gente solta o curso online Milionário com Telegram. Fica de olho nas datas. Se não tiver aberto, você deixa teu e-mail aqui e você vai ser avisado na próxima turma, tá? A gente separa Milionário com Telegram por turma. Turma 1, turma 2, turma 3. Então, quando a turma estiver aberta, você vai ser notificado. Então, tipo, deixa tua informação aqui. Tamo junto. E é só o começo. Levando o Telegram e aprecie sem moderação porque o Telegram é top pra caralho.